Tá certo, obrigado Mara. E continua hoje a tarde o julgamento da advogada Carla Cepolina, acusada de matar o coronel da PM, Ubiratang Guimarães, em setembro de 2006. Ela foi interrogada na tarde desta terça-feira. No segundo dia de julgamento, a advogada Carla Cepolina foi interrogada por mais de cinco horas. Ela disse que a morte do coronel Ubiratang Guimarães foi um crime político e acusou o assessor do coronel, que na época tentava a reeleição como deputado estadual. O assessor e coronel da reserva, Gerson Vitória, que também já morreu, havia levado um tapa de Ubiratang dias antes do crime. Para ela, Ubiratang Guimarães foi morto por esquema que envolveria a arrecadação de dinheiro de campanha. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, arquivou um recurso extraordinário proposto pela defesa de Carla Cepolina contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também havia negado a subida para o STF do recurso apresentado pelos advogados dela. Para o ministro, a defesa não apontou ofensa direta à Constituição e a matéria tratada no recurso não foi submetida à apreciação do TJSP. O relator destacou ainda que, para verificar a procedência ou não das alegações da defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não pode ser feito por meio deste tipo de ferramenta e contraria uma súmula do STF. O que é 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 o que Obrigado.